Chame Roupa Nova. A Roupa Nova leva a roupa que você quiser, onde você estiver. O que aconteceu e o que vai acontecer com relação à caminhada pró-saúde no dia 29 de maio, no aniversário da cidade, e como o prefeito Humberto Releite recebeu e recebeu no gabinete. Recebeu de forma pacífica, com muita gentileza, e dizer que desde o início eu achava que ele não estava ciente do que iria acontecer com essa caminhada. Muitos queriam politizar a caminhada, e a caminhada é uma caminhada que já existe há três anos, não deu início agora nessa gestão, é uma caminhada que tem como motivação o combate à droga, fumo e álcool, e a incentivar, o incentivo às pessoas a fazerem exercício físico. É uma caminhada que começou pequena, realmente no primeiro ano foi apenas um carro de soco, puxando 500 pessoas, no ano passado já foi uma banda de soco, onde nós tivemos em média 2 mil pessoas, e esse ano tomou uma proporção da grandeza da cidade de Santo Antônio Jesus, e por estar comemorando junto, não só o aniversário da academia, mas também o aniversário da cidade, nós iremos com o trio Babado Novo, nós estaremos com o trio Estrelar, com o Babado Novo, e com o Pedro Henrique Luziel. Então, sentamos, conversamos, e ele entendeu que pode acontecer tranquilamente os dois eventos, já que o primeiro evento, que é o desfile cívico, ele acontece pela manhã, de 8 a meio-dia, 1 hora, é quando nós começamos, nos concentrarmos lá na academia, para fazer a nossa caminhada a partir das 3 horas. E a caminhada se encerrará, como já foi dito, combinado, no Largo São Benedito. É uma caminhada em promoção da saúde e a prevenção de doenças, que tem a participação de todos os prestadores de saúde, e agora tem o apoio do município do prefeito, que foi sensível à causa. Doutor Everaldo, houve a confirmação da participação do prefeito no evento? Inclusive, nós convidamos, e ele já mandei fazer uma camisa do tamanho dele, para ele poder participar também. Não vai estar só, não só o prefeito, mas o ex-secretário de saúde, Jorge Sola, já garantiu também presença no evento, já que é um evento que, isso é saúde, isso é você estar preocupado com a saúde das pessoas, com a promoção de atividades físicas, chamar a atenção para o combate às drogas, o álcool, o uso do fumo, que são o que motiva os grandes acidentes, os grandes traumas, que fazem parte da rotina do nosso hospital regional. Então, a gente fica feliz pelo entendimento do prefeito, e agradecer a ele, inclusive, por essa sensibilidade a essa causa tão nobre. Você conversou outros assuntos com o prefeito? Pode destacar aqui para a gente e tal? Pouca gente está ouvindo a gente nesse momento, você pode até dizer o que foi que aconteceu e tal? Conversou assuntos políticos? Por exemplo, ontem teve duas passeatas em Santo Antônio e Jesus, duas caminhadas com relação à questão do hospital e maternidade Luiz Argolo. Chegou a detalhar alguma coisa a respeito desses assuntos? O hospital Luiz Argolo vive um momento de dificuldade, é público e notório. A participação do município de Santo Antônio e Jesus é de suma importância, porque Santo Antônio é a cidade-polva, é a cidade que é responsável, não só pelos serviços que presta ao município, mas as cidades circunvizinhas. E preocupado com isso, eu, inclusive, comuniquei a ele que nós iremos dar continuidade às ações que estão sendo feitas, como foi feita a audiência pública lá em Salvador, promovida pelo deputado Alain Sancho. Nós iremos também dar continuidade com o encontro, uma reunião que irá acontecer no dia 20 próximo, no nosso colegiado, que é a CIO, o Colegiado Intergestores Regionais, onde iremos convidar todos os prefeitos da região que fazem parte desse colegiado, que são 23 municípios, todos os secretários de saúde, a Promotoria Pública de Santo Antônio e Jesus, a Promotoria Pública de Nazaré, que está envolvida com toda essa situação que acontece, tanto no Hospital de Santo Antônio e Jesus, como no Hospital da Cidade Circunvizinha. Santo Antônio, por ser a capital do Econco, recebe também esse aporte dos outros municípios. A gente vai, na conversa que nós tivemos, eu disse que o problema não foi criado por essa gestão, a gente tem essa consciência, mas as respostas e as soluções estão na mão de quem está no poder atualmente. Então, o que se precisa é ter essa consciência e a responsabilidade de cada instituição. O governo do Estado, no seu papel, os municípios que se disseram capazes de gerir os seus recursos, quando dizem que querem administrar a saúde, ou seja, que querem a gestão plena. Então, tem que ter as suas responsabilidades. Tem o dinheiro, tem o recurso, tem o poder de executar, mas tem que fazer. Então, nós estamos continuando, eu acho que é válido essas manifestações, sim, para chamar a atenção, para trazer a população e mostrar a importância do Hospital Luiz Argolo, do Hospital Regional, e todos os equipamentos que funcionam aqui em Santo Antônio de Jesus. Foi dado uma conotação política, e não cabe nesse momento, alguns aproveitadores, políticos aproveitadores, que ficam encaminhadas e tal. Tem a representante do PCdoB, outros representantes políticos, querendo aparecer em cima de um fato que ninguém quer para Santo Antônio, e ninguém quer que aconteça mais. A gente precisa de pessoas que estejam inseridas dentro do contexto para resolver essa questão. O diretor da Quarta Diris, o proveitor da Santa Casa, o administrador da Santa Casa, o prefeito Humberto Leite, a secretária Laura Jane Messeis, e vamos deixar de dar conotação política num fato desse. A população de Santo Antônio não aceita mais, não quer mais que aconteça, que pessoas venham ter suas vidas ceifadas no chão, na recepção de um hospital, Everaldo. Agora não é o momento do eleitor, é o momento do usuário do Sistema Único de Saúde. Agora não é a hora de eleição, é a hora de gestão. Então nós não temos que fazer esse campo de batalha, tanto de um lado quanto de outro. Do lado do prefeito tem aqueles puxa-saco de ofício, que querem mostrar serviço, achando que estando ali poderia ajudar o prefeito. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, mostrar os erros e mostrar soluções. Olha, prefeito, o melhor caminho é esse. Não é só criticar. Não adianta só criticar, tem que fazer as sugestões para se dar resolutividade aos problemas. Do outro lado, como você falou, pessoas que se aproveitam do momento para tirar alguma situação. Um evento que foi pelo organizador, dito aqui, que seria um evento apolítico. Então nós precisamos deixar que o evento seja natural, que realmente se participe. As pessoas que estão embutidas junto à organização, aos arbolos funcionários, e aqueles que realmente fazem, utilizam do serviço, do equipamento dos arbolos. Então eu acho que aí cabe à sociedade julgar aqueles que fizeram de forma realmente positiva ou os que fizeram de forma negativa. Nós estamos aí sim para ajudar o governo do Estado, o governo municipal, da melhor forma possível, com o nosso papel, seja de empresário, seja de médico, seja como diretor da Quarta Dias. Nós estamos aí para contribuir. Eu acho que o momento, como eu lhe falei, o momento não é de eleição, é de gestão. O momento não é do eleitor, é do usuário do Sistema Único de Saúde. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia.